Vai, 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 vai Minha semana toda, e hoje eu vou pra 17 Chora e me esquece, chora e me esquece Nem fica na minha bota se não pisa em Goste Clete Chora e me esquece, chora e me esquece Não fica na minha bota que eu piso em Goste Clete Chora e me esquece, chora e me esquece Não fica na minha bota que eu piso em Goste Clete E na 17 sei que tempo tá safado E na 17 sei que tempo tá safado Já tô analisando qual que eu vou levar pra casa Já tô analisando qual que eu vou levar pra casa E se é de Serpinha, o moleque é boladão É o DJ Goste, é o cara do momento Eu te comi a semana toda, e hoje eu vou pra 17 Chora e me esquece, chora e me esquece Nem fica na minha bota se não pisa em Goste Clete Chora e me esquece, chora e me esquece Não fica na minha bota que eu piso em Goste Clete Chora e me esquece, chora e me esquece Não fica na minha porta que eu piso igual chico E na 17 sei que tem puta safada E na 17 sei que tem puta safada Já tô analisando qual que eu vou levar pra casa Já tô analisando qual que eu vou levar pra casa Vou levar pra casa, vou levar pra casa